Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é do Fute Paródias E se os jogadores fossem Pokémons, Paródias, Fells, Calvin Harris, Fit, Paral, Williams Eu acho que esse é o primeiro vídeo do Fute Paródias que eu vou assistir que eu não consigo imaginar o que eu posso esperar do vídeo, entendeu? Porque se os jogadores fossem Pokémons eu não consigo relacionar nada parecido a isso, entendeu? Eu quero ver o que eles prepararam diferente pra gente porque com certeza que vai ser algo diferente, eu não espero nada desse vídeo Não é que eu não espere nada de bom, eu não consigo imaginar nada pra esse vídeo E é isso aí então galera, se vocês estão gostando, se reactiva do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificação E sem mais enrolação, bora pro vídeo FLEM! E os craques daqui eram Pokémons E sabe quem, quem era o Gabidão? Era o Machoke que exibiu muito que após dar seu show O Neymar, o craque exclusivo É difícil digerir Poderia incomum É um indomável Charizard É backgrounds É Sim Era um Mew e Mewtwo Um natural e um produzido O Messi era o Mew E o Papai Cris é o Mewtwo Ah, que legal Mas que delírio e febril De um maco que infantil Pokémon com futebol e mentir E olha que fofinha mesmo Ah, esse ele imagina o momento Ah, esse éador Ah, isso aqui E claro, também tava lá o Ronaldinho Um Alakazam com magia e poder sem fim E apareceu um Pikachu dando show E o Pikachu era o Pikachu jogador E Marta Rainha era o Mano do Coim Um Rap em Kelley claro que era o Bruno e Henrique E o Chaco, Peter, Chaco e seu capacetinho Só que ele era um Kill Bunny com a testa encobrida Viver leve e o Cruyff juntinho do Maradona Passaram os lindos voando a mil Um festival de gols legendários pokémons Que alucinação, que devaneio bom Mas que delírio e febril Delírio É o lindo DJ, mago que infantil Pokémon com futebol e dentinho Senhor, Senhor, Senhor Não comprei para o meu pai, ele riu Riu de mim Olha, muito legal a comparação que eles fizeram A que mais achei legal aí, com certeza, foi a do Messi Cristiano Ronaldo Ficou exatamente parecido, para quem assistiu aí Pokémon Consegue perceber, ficou exatamente percebida Essa função do artificial e do natural Mas quando apareceu o Neymar ali, eu imaginei Que fossem fazer alguma zoeira e colocar um daqueles Pokémon Que vivem na terra, né? Porque o Neymar vive no chão Atirado E olha, eu achei muito legal essa mistura que eles fizeram do futebol Com o mundo dos animes aí Porque faz muito tempo que o mundo geek vem tomando Muito conta aí da internet, do YouTube Trazendo os rap geek aí Trazendo os rap de anime, essas coisas Estão dominando demais E é uma sacada gigantesca do Fute Paródias Conseguir trazer uma coisa com a outra e relacionar Eu espero que eles continuem trazendo mais vídeos assim futuramente Que eles tragam mais desse estilo Porque eu gosto muito desse tipo de coisa Eu gosto do mundo geek E eu gosto de assistir o Fute Paródias E eu acho que se eles ligarem esses dois Vai ficar uma coisa muito legal de assistir Então espero que eles com certeza tragam muito mais disso aqui Para a gente assistir E é isso aí, galera, para o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí De ativar o sininho para receber as notificações E até a próxima Falou!